Há muito que eu procurava uma ferramenta como esta do Onze Vídeo, uma ferramenta de fácil acesso, de uma compreensão fantástica, onde os nossos atletas têm uma perceção muito fácil de tomarem decisões, de nós avaliarmos também de uma forma muito melhor os nossos adversários, inclusive a nossa equipa, encontrar aqui pontos fortes e pontos fracos, tantos nossos como do adversário. Portanto, é um programa de análise espetacular e um grande programa, uma grande ferramenta.